Bora lá, rapaziada, capítulo 19 de Nanomachine, mano. Esse otário aqui, mano, o cara simplesmente... Mano, ficou argumentando com o líder aqui. Não é o líder, né? Ele é meio que o professor, né? O instrutor, né? Ficou argumentando e já tomou a parte dele, né? Não vai ter fogo nos próximos quatro dias e até a hora de dormir vai treinar com o seu líder, mano. Ele ainda tá falando, velho. O Neigong dele é mais forte do que pensei. Mesmo que o guardião direito tenha ensinado, é estranho. Aquele careca deveria ter o equivalente a 30 anos de treinamento, já que conseguiu o órbito medicinal. Então o Xion, o Xion, passa isso, sem chance que aquele bíbelo ia ensiná-lo direito. Mano, pior que nem... Até ensinou direito, mas ele é bizarro, anando, mas ele é muito roubado, mano. Será que ele tem uma habilidade pra absorver o órbito completamente? Não tem outro jeito de explicar. Filho de peixe, peixinho é. Dois herdeiros no mesmo grupo. Isso vai ficar interessante, né, mano? Vai mesmo? Porque o trouxa ali vai tomar da primavera, né? Salão de armas. Podem começar. Podem comer, né? Madô. Até pra comer o cara tem que falar Madô, né, velho? Meu, hum, isso é frango marinado. Foi uma tortura poder comer só mingau por duas semanas. Nossa, mano. Pô, eu sou um cara que gosta de mingau, mano. Mas porra, tonto duas semanas, mano. Aí é troll, né, mano? Mas esse cara vai ficar me olhando comer o tempo todo. Nossa, que cara chato. Sai, tira o zóio, mano. Chatão, mano. Só vou aproveitar a refeição por hora. Nem sei porque me odeia tanto, né? Mas não posso esquecer o que ele fez. Não saberiam como é assistir sua mãe morrer sem poder fazer nada. Não posso esperar pra devolver o favor. Vou destruir vocês. Isso que é o objetivo, mano. O ódio, mano. O ódio, mano. Ser mancado, ele move de uma forma que... Às vezes até eu uso ódio pra... Pra a raiva em si, né? Porque eu não odeio muitas coisas. Ah, na verdade, eu sinto raiva de muitas coisas. Mas o ódio nem tanto, né? Mas eu uso a raiva pra me mover. Porque, cara, eu sou um cara muito preguiçoso, velho. Eu tenho preguiça até de, cara, de acordar ser mancado. Só que a raiva de ser pobre me move, mano. Nossa, a raiva da pobreza ser mancado. Não tem jeito. Se você quer mudar de vida... Mano, a melhor coisa que você tenha acrescentado em você mesmo é a raiva da pobreza, mano. Se você sentir uma raiva absurda, velho, da situação que você se encontra, mano, você vai se mover pra sair daquele lugar, velho. Ah, mas eu não sei o quê. Aí muitas circunstâncias, muito... Ah, dane-se, tá ligado? O mundo não tem dó não, tiozão. O mundo bate forte, mano. É igual o Rock Paul Ball fala, né? Já que o almoço acabou, todos estão dispensados. Todos, exceto o número 80, podem ir. Ah, o trouxa vai treinar, né, mano? Dispensados. Vem, trouxão, né? O dormitório é no oitavo andar, né? Mano, o problema vai ser no dormitório. O bicho vai pegar lá, né? É fácil de lembrar, já que é igual ao número do time. Ei, tava pensando em ir sem minha permissão? Sua permissão? Ah, olha esse cara, mano. Ele não para, né, mano? Chato, ele só vai aprender depois que ele vai uma surra, né? Sério, esse cara atende as minhas expectativas. Sempre tem homens fortes com ele. Quer agir como um mestre aonde quer que vá. É, ele que quer mostrar que ele tem subordinadas, né, mano? É o herdeiro do clã da primavera. Quem é isso na frente dele, não sabe? E o sétimo herdeiro dos rumores. Que divertido. Xion Mujão e Xion Wong, né? Clã do Som. É, a menina do clã do som essa daqui, né? Tem muita gente aqui. Será que devo começar? Sangue sujo. Mano, ele acha que isso vai ofender ele? Tipo, sabe o que eu ia fazer? Nada, mas eu só ficar olhando pra ele. Mano, você tá falando comigo? Ué? Foi fácil, né? Ficar deitado na enfermaria. Que foi? Tá irritado, plebeu? Você tá insultando o Lorde? O quê? Me chamar de sangue sujo não é... Meteu um sangue sujo, né? Me chamar de sangue sujo não é insultar... Hummm... Aí tomou, né? Porque assim, ó. Se você tá chamando eu de sangue sujo, eu sou filho do seu pai, tá ligado? Então você tá chamando o Lorde de sangue sujo. Caralho, mano. Ele pegou o cara de jeito, mano. Seu status é tão alto que pode insultar ele, que é como um deus pra nós. Nossa, mano. Porque ele, óbvio, ele tava tentando insultar a mãe dele, né? Só que eles são filhos do mesmo pai. Então, ó. Se o nosso pai é o Lorde, você tá me chamando de sangue sujo? Então você tá insultando o Lorde. Nossa, mano. Aí virou jogo, né? Eu ia desmoralizar ela na frente de todos. Mas sou eu quem está passando por isso. O clã da primavera é bem burro mesmo. Ah, tomou a trouxa. Por que ele tá fazendo confusão com algo tão idiota? Bastardo burro. Clã da espada. Pedaço de... Mano, vou acabar com essa boca arrogante. Caralho, deu um socão no... Nossa, ele só deu um socão. Quebrar o quê? Do que tá falando? Nossa, esse plebeu ousa. Que isso, cara? Técnica do cavalo. Que isso, cara? Mano, esse... Mano, ele desviou, velho. Caralho. Ele tá mais forte do que eu imaginei, né? Tá fugindo. Essa habilidade, como ele consegue? O que vocês estão fazendo? Peguem ele. Nossa, olha lá. O verme levou um socão na... Ah, peraí, peraí. Levou uma invertida, levou um socão e o cara ainda saiu fora, mano. Nossa, você é muito ruim, velho. Muito fraco. Ele ousou me bater primeiro e fugir. Se deixar a luz, não posso ser considerado humano. Tá bom, né, trouxa? Ai, caralho. Por que ele é tão rápido? Tem algo estranho. Como se estivesse correndo só o suficiente para que não chegue perto dele, né? Por que tá hesitando, seus lerdos? Vou terminar isso sozinho. Ah, príncipe. Desde o capítulo 1 até os semanais. Louquism, How to Fight, Windbreak, Cast Supremacy, Riddick, Quest. Mano, tem um monte de obra aí, mano. Desde o capítulo 1 até os semanais. Demorou? Então agora, sem dar os recados, bora voltar pro capítulo 20 de Nanomachine. Bora lá, mano. No capítulo 20 de Nanomachine. E toma, moleque. Mano, será que ele consegue bater nesse cara? Porque esse maluco aqui é forte, tá, mano? Esse maluco da Primavera é forte, velho. Defendi o ataque dele usando o Negong e ainda assim fui empurrado. O Negong dele é forte. Você, como sabe artes marciais? Ah, então porque pra você tava bom bater nele desde que ele não soubesse, né? Pra você, tipo, conseguir amassar ele. Queria bater num cara fraco, né? Agora que o cara é forte, você tá tipo, mano... Ô, por que você sabe artes marciais? Você queria uma presa fácil, né, vagabundo? Que verme, né, mano? Agora que eu penso nisso, seus ataques são bem rápidos. Ele não tinha nenhum Negong no primeiro teste. O que houve? Ótimo, ele tá frustrado como eu queria. Vou continuar. Mano, se isso aqui continuar vai dar ruim, tá? Técnica da segunda sub-expressão. É uma fronteira do cavaleiro. Ele desviou. É, você não achou que você ia bagaçando ele tão fácil assim, né, mano? Nossa, tomou um socão, velho. Técnica do clã da primavera, segunda expressão. Ataque contínuo. Mano, eu acho que ele ainda não tá no nível pra tancar o moleque da primavera aqui. Querendo ou não, mano, os caras tão treinando desde criança. Enquanto ele, beleza, que ele evoluiu rápido graças a Nuno Machini ali. E o treino do mestre lá no guardião. Mas ainda assim, eu acho que não é o suficiente, velho. Nossa, foi empurrado, ó. Ainda não sou páreo pro seu Negong. Ele deve ter um mais forte do que os outros alunos, mesmo antes de ser admitido. Agora deve ser ainda maior já que tomou a pílula. Mas ainda consigo suportar. Preciso atacá-lo sem dar chance pra um contra-ataque. Nossa, moleque. Uma ilusão. Como ele consegue usar isso? Quase acertou, mano. Se pega também. Nossa, tomou na boca. Ele é bom com sub-expressões. Oxi, mas não faz ideia de como revidar. Fiquei pensando nas técnicas e não vi aquele chute. Estou surpreso por ele ter usado habilidades que não são a sua especialidade. Masi que está improvisando. Como esperava. Só vai imitar os outros sem conhecer o seu próprio limite. Ah, meteram algum bagulho aqui em chinês, coreano, sei lá, né? Ele percebeu que só aprendi essa técnica com duas sub-expressões. Ah, entendi. Cada golpe tem várias sub-expressões, né? E que não tenho nenhuma experiência de combate ou sub-estimei. Claro que sub-estimei. Você estava achando que era o Pika, né? Quem diria que experiência faz tanta diferença? Oh, cara. Não sei como aprendeu artes marciais. Técnica do clã da primavera. Quinta sub-expressão. Submissão dupla. Vou perguntar depois. O que eu faço? Qual sub-expressão preciso usar? Preciso de uma fonte externa... Perigo de fonte externa detectado, né? Aumentando funções do olho em resposta ao perigo. Ah, mano. O Nando Machini vai ajudar ele, né? Operando modo de defesa através do tutorial de batalha. Ué. Peraí, 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 peraí. Ah, ele conseguiu desviar e deu no meio dele. Mano, olha isso aqui, ó. Ele desviou do soco. Passou por... Ó, abriu as pernas e deu bem no meio. Isso aqui é um gancho de boxe, né não, velho? Ué. É um gancho de boxe, mano. Esse cara... Isso não é uma técnica. O que é isso? Das artes marciais opcionais. Estilo boxe, mano. Ele deu um... Olha lá, o boxe foi usado pra esse tutorial. Mano, ele só desviou pro lado aqui e mandou um gancho aqui, ó, por baixo. Caralho, mano, tá usando boxe, mano. Tutorial. É um ensinamento independente. Criamos resultados através da análise dos movimentos do inimigo a cada 0.01 segundo. Não entendi, mas isso é boxe, né? Sim. É possível usar as técnicas ao invés disso? A análise foi completa. É possível. Você aceita? Aceito. Ah, em vez de usar boxe, ele vai usar as técnicas dele, né? Aprendeu pugilismo, filho lixo? Parece que tem cartas na manga. Mas não vai funcionar. Mudando o modo de defesa de boxe pra técnicas. Posso ver onde ele vai atacar. Ó, desviou, desviou, desviou. Esse maldito desviou de todos os meus ataques. Nossa, ele vai usar a borboleta, né? Aí tomou. Ele tá lembrando... Ué, que isso aqui? Por que ele tá chorando? G1, se deu o seu melhor, né? Se fizer bem, então o Lorde... Não, seu pai vai abandonar aquela mina e voltar pra mim. Ah, entendi. Ele odeia o Xion porque a mãe dele tinha ciúmes da mãe do Xion, velho. E ela passou esse ódio pra ele, né? Deve ganhar tudo, ok? Sim, mãe. É porque não fez direito. Tudo porque você é ruim em tudo. Se aquela lá não tivesse aparecido... Não é minha culpa. É tudo porque você não faz nada de... Nossa senhora. Mãe narcisista, eu vou te contar, tá? É um bagulho sério, né, mano? É porque você é um... Caralho, a mãe dele se sufocando. Ele, mano... Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Por que eu lembrei disso agora? Pô, eu perdi? Eu nunca perderia pra um plebeu como você. Nossa, tomou. Simplesmente amassado, mano. Beleza. Ele pode até ter ganhado, mano. Mas foi só graças a Nanomachie porque a cascouça dele teria sido amassado, velho. Mas que importa que ganhou, né? Por causa de um bastard como você, eu... Tá chorando, cara. Ah, vai chorar agora, né? Eu... É, cada um colhe o que planta, tiozão. Mas vai chorar agora, né, mano? É brincadeira, né, mano? Mas, bom, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra aí no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeos de Nanomachie. Eu também vou postar o vídeo de Omniciente, mano. Com todos os capítulos que faltam. Acho que vai dar mais de uma hora de vídeo, mano. Então, mano, se vocês não assistirem esse vídeo, o bagulho vai ficar louco, demorou? Tchau de amanhã com mais vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeus e falou. Valeu.